Foque naquilo que é importante dentro do seu casamento, sabe? Porque tem coisas, minha querida, que não tem como você resolver. Tem coisas que não tem como a gente mudar. Não existe. E aí você vai ficar batendo uma tecla o resto da sua vida. Quer ver um exemplo? Você descobriu uma escapadela entre seu parceiro. Seu parceiro te traiu, vocês tiveram um probleminha aí. Não, mas hoje vocês já conversaram, já tá resolvido. Mas você sabe o que você faz? Você fica batendo essa mesma tecla. Todo dia você lembra do seu parceiro, daquela mulher que ele saiu, daquela mulher que ele pulou a cerca aí, que ele deu uma escapadinha. Você fica batendo essa tecla. Aí o que eu vou falar pra você? Vai gerar o quê? Conflitos. Porque vai resolver você ficar falando pra ele todo dia disso? Vai resolver você ficar lembrando ele que ele te traiu, que ele te magoou, que ele te feriu? Minha flor, você tem que resolver isso. É de uma outra forma. Porque senão você não deixa, sabe o quê? Nem esse moço esquecer aquela moça. Porque todo dia você fala dela pra ele. E ele, opa, peraí, tô lembrando que ela não me deixa esquecer a mulher. Entende isso? Então tem umas coisas que não dá pra você ficar. Vamos focar em outras coisas, sabe? Em vez de você ficar, de repente, nessa situação, foque em você, melhora sua autoestima, cuida de você, se ame. E eu vou te dar outra ideia aqui. Você está com o seu parceiro e o seu parceiro é estéreo, ele não pode ter filho. E você fica aí todo dia falando sobre isso, querendo ter filho. Peraí, você não pode mudar. Ele não pode ter filhos. É só uma ideia, tá? Então o que você vai fazer? Vamos pensar em outra coisa, gente. Vamos focar. O que nós podemos fazer com isso? Não é? Porque o problema, gente, ele chega pra nós. Todo dia ele tá aí. Chegou um problema, você pode resolvê-lo? Não. Então, você tem que ver o que dá pra você fazer. De repente, você pode adotar uma criança. Não é? É uma ideia, é uma saída. O que eu quero, minha flor, é que você desfoque aquilo que prejudica vocês. Não fique nessa aí, todo dia batendo a mesma tecla. Libera perdão do seu coração. Esse moço, você quer continuar com ele? Você quer continuar casado? Não quer? Então, às vezes, você tem que liberar perdão do seu coração. Mudar o foco aí das coisas. Pra que você tenha um relacionamento bacana com esse moço. Porque casamento não é fácil. E se você não souber driblar as situações, fica pior ainda. Bacana? Então, assim, pensa aí. O que que tá te atormentando? O que que você tá aí batendo nessa tecla aí já tem um ano, dois anos, três anos, quatro anos? E você sabe que não tem solução. Então, volta. É aquela história, minha flor. Aceita que dói menos, né? Porque quando você aceita as coisas, parece que assim, ó. O seu organismo, fica todo mundo de acordo. E aí, acaba assim, amenizando um pouco mais esse sofrimento. Tá? E se você não vai, não vou aceitar nunca. Então, eu acho que tá na hora de você pensar em outra situação. Porque se você quer viver em harmonia, tem que desfocar o que não te faz bem. Não faz bem pra relação. E focar em outras situações que vai promover a paz. E aí, vamos lá.